Mais uma empresa estatal dando prejuízo no governo Lula, mas dessa vez é estatal com aspas. Eu tô falando aqui da Rede Globo. A Rede Globo bateu recorde negativo, tá com a sua pior audiência em toda época de Natal desde o início da emissora. Pois é, a postura de assessoria de imprensa que a Rede Globo vem fazendo pro governo, uma postura nojenta, uma postura baixa, uma postura subserviente. E eu vou aqui relembrar alguns casos pra vocês. Muitos de vocês não devem ter visto, mas até falar um pouco sobre uma experiência pessoal que eu já tive com a Rede Globo que me deixou assustado, né? O nível de manipulação, o nível de viés político que eles enfiam goela abaixo em detrimento dos fatos. Independentemente de quais sejam os fatos, de qual seja a verdade, eles tentam impor goela abaixo a visão ideológica deles. Quem não se esquece daquela história da escola base, né? Que lembra muito o caso da Choquei, um espetáculo em cima de uma fake news criada em cima de uma família, de uma pessoa que acabou destruindo a vida daquelas pessoas que foram difamadas de maneira brutal, de maneira violenta pela Rede Globo. Assim como, infelizmente, a menina tirou a sua vida por causa daquela notícia mentirosa, né? Que foi propagada pela Choquei, que é um braço, outro braço da assessoria de imprensa do governo, nem disfarça. Agora até isso, né? Nem página de fofoca escapa agora dos braços do governo pra fazer propaganda de si próprio, né? Mas a conta chegou e a conta está sendo extremamente cara, né? A Globo, ela tem perdido em muitos horários pra Jovem Pan, em alguns horários pra CNN e perdido aquela liderança folgada que sempre manteve ao longo da sua história, né? Estou falando aqui não só sobre a Globo, mas também sobre a Globo News. Isso sem falar também na felicidade de ver todas as noites em que há programa do Danilo Gentili, do De Noite, também a Globo toma surra, né? Perde, perde feio pro programa do Danilo, que é um grande sucesso, não à toa é o maior apresentador do país. Eu fico muito feliz e orgulhoso de poder chamar ele de amigo. Antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, compartilhar esse vídeo e lembrar que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Se você quiser que eu vá até a sua região, até o seu bairro, até a sua comunidade com o projeto Muda São Paulo, é só você clicar no link que vai aparecer aí na descrição pra você me ajudar a derrotar o PSOL, a derrotar o PT na cidade de São Paulo. E também lembrar que se você quiser fazer parte da construção do livro amarelo, do livro de Políticas Públicas do Movimento Brasil Livre, é também, é só você clicar aí na descrição. Pois muito bem, Lula, que tem tentado renovar sua comunicação por meio de redes sociais, né? Tem sido um mais absoluto fracasso, chamou aquele jornalista da Globo pra fazer aquela live lá, aquela conversa com o presidente, e ninguém assiste aquela live, é um grande fracasso. A última coisa que a internet quer é um formato quadradinho de televisão feito pra internet. A internet é o oposto disso, a internet é o oposto de um apresentador famoso, a internet é o oposto de um estúdio organizadinho, arrumadinho, a internet é o oposto do roteiro, do script, das perguntas feitas previamente, a internet é o oposto disso. A internet é a interação, a internet é aquilo que é espontâneo, que é inesperado, o que é o absoluto oposto do que o Lula fez. Ele montou, literalmente, com um jornalista tradicional, um programa de entrevista tradicional, e aí volta o investimento tradicional do governo na mídia tradicional. E a Rede Globo, a maior rede de televisão, é a que mais recebe recursos, mais recebe dinheiro público, dinheiro do pagador de impostos, o nosso dinheiro, muitas vezes, pra fazer propaganda do governo. Mas o grande problema da Rede Globo não são as peças publicitárias do governo, aquelas que são veiculadas no comercial e que todo mundo sabe que é propaganda do governo, mas a propaganda do governo travestida de jornalismo. Você coloca, por exemplo, aquele papel ridículo, patético que a Globo News colocou, seus jornalistas, pra se submeterem de mostrar a janja. Ó, que vida sofrida, o Palácio do Alvorada, tem um furo aqui, tem um negócio aqui, vou ter que fazer uma reforma de três dias, que vai custar milhões de reais e vai ser tudo com dinheiro do mais pobre. Nossa, veja só que absurdo que o governo passado nos deixou. É um papel ridículo. Todas as medidas econômicas também de aumento de imposto. A Globo chegou a passar plano pra aumentar imposto pra combustível, dizendo que isso só afetaria os mais ricos, que são só os mais ricos que tem carro. Se esquecendo absolutamente de que o transporte das mercadorias no Brasil, ele é rodoviário. Tudo passa por um caminhão. Todos os produtos que os mais pobres consomem passam por um caminhão. Então, o preço do combustível não afeta só quem é rico, quem é... E outro ponto, não é só quem é rico que tem carro, muito pobre que tem carro no Brasil. Olha só a quantidade de carros. Ninguém precisa ter nenhuma fortuna, ser nenhum milionário, pra ter e pra andar de carro. Muitas vezes é uma questão de necessidade, né? Não é... O cara nem gosta de dirigir, o cara nem gosta de carro, mas ele precisa daquilo pra trabalhar, pra sobreviver. Mesmo pra isso, a Globo passou pano. O que vislumbra o presidente Lula? O que ele quer fazer? Do meu ponto de vista, ele devia ter o cuidado de sinalizar pra sociedade inteira. Estou desarmando a bomba relógio deixada pelo ex-presidente Bolsonaro. É um absurdo o que ele fez ano passado, no intuito de ter votos, principalmente junto à classe médica, a maioria da população brasileira não tem automóvel, não tem essa preocupação tão evidente com a oscilação do preço da gasolina. Eu tô aqui determinando que haja recolhimento de impostos. Tem que mostrar por que que essa volta, essa cobrança de impostos, faz parte de algo maior, de um planejamento que tem a ver com o equilíbrio das contas do governo, que depois vai entrar em impostos e tudo mais, e aí pesar isso aí. Todas as outras questões, né? Da questão da dama do tráfico, também a Rede Globo passou pano. Tudo isso, né? Demonstrando que não dá pra confiar no que é veiculado pela Rede Globo. Tudo vem com um viés político-partidário, tudo vem com um viés de propaganda do governo que é nojento. Eu falei no começo do vídeo que ia falar sobre uma experiência pessoal minha, né? Eu fui relator durante dois anos do Marco Legal do Licenciamento Ambiental, né? E eu dei uma entrevista pro Jornal Nacional de 30 minutos, explicando ponto a ponto, artigo por artigo, polêmica por polêmica, né? Como o meu texto, o meu relatório, era um relatório equilibrado, né? E queria atender questões ambientais, mas questões também de infraestrutura, questões do agronegócio. Era um texto que eu disse na entrevista, não vai agradar ninguém, né? É um texto que não vai agradar o ruralista, não vai agradar o ambientalista, porque vai ser um texto equilibrado. Eu passei dois anos estudando e escutando todos os setores pra fazer e pra encontrar, né? Um mínimo de consenso pra gente conseguir avançar. Pois muito bem, né? Eles fazem lá uma matéria de 10 minutos, 9 minutos é com gente descendo o pau do meu relatório falando que ele permitiria abrir estrada na Amazônia, o que é mentira. É assim, é uma mentira descanada. Mesmo se eu quisesse como relator, a Constituição proibiria, né? Eu abrir uma estrada na Amazônia com ou sem licenciamento ambiental. É um negócio assim, bizarro. Mas o outro ponto é que eu expliquei ponto a ponto, fui extremamente didático, o que que a Rede Globo faz? Vai lá, coloca no Jornal Nacional 9 minutos de gente descendo o pau do meu relatório, falando que eu sou mau caráter, que eu sou incompetente, que eu tô construindo um negócio que não tem nada de técnico. O único trecho da minha entrevista que eles colocam é, ninguém vai gostar do meu texto. Sem explicar o contexto de que ninguém vai gostar do meu texto, por quê? Porque eu vou encontrar o meio termo. Eu não vou ser 100% ruralista, nem 100% ambientalista, nem 100% infraestrutura. Eu não vou atender 100% nenhum dos setores. É isso que eu quis dizer e eu deixei muito claro na minha frase completa. Mas eles recortam o trecho de ninguém vai gostar do meu texto, como se eu estivesse fazendo por birra. Como se eu fosse uma criança mimada que quisesse fazer um texto que ninguém vai gostar, só pra causar, só pra fazer barulho. E não como se eu quisesse construir o melhor e o mínimo consenso possível pra gente avançar no texto. Então, só pra mostrar pra vocês a canalice, como eles conseguem distorcer toda essa narrativa, como eles conseguem distorcer todos os fatos pra impor a sua narrativa política e assim tentar vencer a guerra de comunicação com base na mentira. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL pra receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. Então, vamos lá.